Hoje é comemorado o dia do enfermeiro, viu gente? É o dia da enfermagem hoje, viu? Durante esse período de pandemia, a importância do trabalho desses profissionais não poderia estar mais nítida, né? São eles que recebem os infectados, os acolhem diariamente, tanto nas suas condições físicas, emocionais e psicológicas. São eles também, muitas as vezes, as últimas pessoas que têm um contato com aqueles que não resistem à doença. Vamos acompanhar nesta reportagem especial da Tati Simon. Essa é a dona Sílvia. Ela é enfermeira e trabalha há quatro anos no Hospital Auxiliador aqui em Três Lagoas. Desde o início da pandemia do novo coronavírus, ela está lá, verificando a evolução dos pacientes, acolhendo e acalmando os internados. Em cada plantão, a dona Sílvia resiste. Ela resiste ao cansaço, ao negacionismo da doença que existe do lado de fora do hospital, resiste ao medo do pior também. E ela não está sozinha. Hoje, o Brasil conta com mais de dois milhões de profissionais dessa área, entre os profissionais enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Olha, o momento mais difícil, todo momento é difícil, né? Mas quando a gente começou a pandemia, a gente pegou quase todo mundo de surpresa, né? E a gente começou a ver os pacientes que foram chegando aqui, críticos, não somente os daqui, mas o que mais me tocou foram os pacientes que não eram daqui, que vêm de outras cidades. E a gente fica, assim, muito triste, porque a pessoa que é daqui da cidade ainda tem familiares aqui, né? Que pelo menos se sente um pouco mais perto. E as pessoas que não são daqui, sabe? Se sentem muito sozinhas. Aí, quando eles chegavam, né? Que ainda não... Em estado, assim, meio crítico, que não chegou tão crítico, que eles ainda estavam conversando. E a gente conversava muito com eles. E eles falavam que sentiam muita falta da família, né? E um pouquinho, assim, a gente queria transmitir isso pra eles, que a gente... Aqui também somos uma família, acaba todo mundo sendo envolvido. E às vezes, quando a gente chegava, assim, aí o paciente estava entubado, aí é a parte mais difícil da nossa profissão, é essa parte. Dados do Ministério da Saúde apontam que pelo menos 484 mil enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem foram infectados pelo novo coronavírus até março deste ano. E pior, mais de 700 deles morreram desde o início da pandemia. Por outro lado, os números são mais confortáveis agora, já que os meses mais críticos da pandemia foram entre março e abril. As mortes por complicações da covid entre profissionais da enfermagem caíram em todas as regiões do país no mês de abril. De acordo com o Conselho Federal da Categoria, foram 24 registros no mês passado, enquanto que em março, 83 profissionais perderam suas vidas para a doença. As razões pra isso? Trabalhadores vacinados com as duas doses e EPIs com mais qualidade. A Silvia contraiu o coronavírus no ano passado. Mais recentemente, o marido dela também foi infectado e ela precisou se afastar do hospital, porque entrou em quarentena junto com ele. Mas a covid foi mais cruel com outros familiares. A enfermeira perdeu a irmã pra doença. Peguei sim, eu peguei em outubro do ano passado e tô voltando agora, que meu esposo tava positivo também. Tô voltando pra trabalhar agora. Eu perdi uma irmã minha em Arassatuba, que veio a óbito. E o esposo também esteve bem crítico, a família dela toda esteve bem crítica. E outros amigos também, que graças a Deus não vieram ir a óbito, mas que esteve bem crítico também. Mas que hoje tá bem, graças a Deus. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a pandemia evidenciou o déficit de profissionais nesse setor em todo o mundo. Em um relatório lançado pela organização, a estimativa é de que a carência seja de 6 milhões de profissionais. A valorização da categoria nunca antes foi tão reconhecida e tão necessária. Olha, é muito importante, sabe, a gente poder fazer o máximo pras pessoas, poder transmitir um pouco, né, porque a gente, não somente aqui, como filhos, a gente transmite um pouco pros filhos, os cuidados que tem que ter. Pros vizinhos também, a gente acaba falando também. E o cuidado que a gente tem que ter também, nós aqui que estamos na linha de frente, a gente tem que tomar o máximo de cuidado em paramentação, em tudo, porque a gente tem uma família lá fora, né? Então a gente tem que ter o máximo de cuidados mesmo. A gente tem que ter o máximo de cuidados mesmo.